Brilhante quarta temporada de The Crown, vamos aqui falar brevemente sobre essa que pra mim é uma das melhores séries da Netflix. É uma série que eu não vejo tanto alarde, não vejo tanta gente assistindo e é uma pena, porque é sensacional, é angustiante você ver uma série tão rica com uma verba tão alta. Eu fico e falo, meu Deus do céu, velho, é muito dinheiro essa série, que caro, que caro. Ela é tão bem feita. E assim, a Margaret Thatcher e a princesa Diana, nessa temporada, agregou muito ao que já era um elenco foda em The Crown, tendo essas duas atrizes agora, trazendo essas duas figuras históricas, ajudou muito, né? Bubu, o que você me diz da quarta temporada de The Crown? Cara, antes de falar da quarta temporada, eu só queria falar que a primeira e a segunda temporada são maravilhosas, maravilhosas, e por serem tão boas, quando começou a terceira temporada com o elenco renovado, eu fiquei com preguiça, eu comecei a assistir o primeiro episódio da terceira e, ai, que preguiça, não vou ver, e não vi. E eu caguei e comecei direto na quarta temporada, e cara, é impressionante a quarta temporada, é impressionante. Eu quero ver a terceira por causa da quarta, a quarta é a melhor de todas, tipo, a primeira é muito boa, a segunda é muito boa, não vi a terceira, a quarta é perfeita, cara, e a quarta, ela é polêmica, porque na primeira e na segunda, você gosta da rainha, você gosta daquele, do, 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 da, você entende as coisas, como funciona a família real. Na quarta temporada, eu terminei falando, pra que que existe essa porra ainda, cara? Pra que que existe monarquia ainda? Puta coisa antiga, acaba com essa merda! Olha esse príncipe Charles, que filho de uma égua! E também um filho da puta, porque o cara era apaixonado por uma pessoa, não queria casar, só que, porra, a Elisabeth força, o pai força, todo mundo forçou, encontra a Dayana, aí vem essa atriz, que caiu como uma luva, Alê, ela tá apaixonante, ela tá perfeita, e ela vai ganhar prêmio, cara, porque assim, ela não aparece muito, mas ela aparece o suficiente pra você falar, puta que eu pariu! Alê, ela não fala, ela faz umas expressões, olhar na janela, você fala, caralho, é a Dayana, velho? Tipo, tá igualzinho, tá igualzinho, tipo, é impressionante. E tem as coisas curiosas também, né, Michel, que a gente esquece historicamente, ou nem sabia, porque lá pelo terceiro, quarto episódio, mostra um inglês, um cara, um cara que tá com dificuldade, que a Inglaterra passava por uma recessão foda, tudo, e o cara, Alê, invade o castelo lá, a porra do quarto da Elizabeth, troca uma ideia com a Elizabeth, imagina o cara, ele consegue pular um muro ali do palácio, e vai, e entra no quarto, é história real, e o cara foi preso e tal, mas já foi solto. O cara invadiu o palácio de Buckingham duas vezes. Duas vezes. O cara entrou uma vez, pulou a cerquinha lá, deu um bisu, entrou, ficou passeando no palácio de Buckingham, e depois de novo ele invadiu o palácio de Buckingham e foi parar no quarto da rainha, cara. É uma loucura que isso aconteceu de verdade, é uma loucura. E o que é muito louco, né, porque é uma temporada rica de personagens, e é até um pecado isso, porque a gente tem uma Dayana tão foda, e a gente tem um Charles também muito bom, a Elizabeth, muito boa, e a gente tem a Margaret Thatcher, que ela tá perfeita, só que ela acaba se apagando um pouco por causa, como é que ela se apaga? Eu tenho uma leitura muito boa ali dela, de interpretação, da voz, do cabelo, de tudo, mas a Dayana, ela tá tão foda, que quando ela aparece, eu só consigo pensar, caralho, velho, que vida foda, eu não imaginava, ela era uma criança, porque eu era criança quando eu via a princesa Dayana, e pra mim ela era uma adulta gigantesca, e vendo a série, ela era uma menina, ela era uma menina que tinha um sonho de ser princesa, e ela nunca, ela tipo, ela foi infeliz a vida inteira do lado do cara, ela foi tratada como lixo a vida inteira, ela foi, ela era só um apêndice da família, nem a Elizabeth, cara, dá uma dozinha quando ela chama a Elizabeth de mamãe, ela vai lá, mamãe, e abraça a Elizabeth, a Elizabeth dura, tipo, nossa, desgruda, que mojo, sai, sai, caralho, então assim, é muito impactante a quarta temporada, porque é uma temporada muito negativa pra família real, muito negativa. Nossa, você ficou sabendo que o Príncipe William, não, o Charlinho, o Príncipe Charles e a Camilla Parker Boyle tiveram que desativar o Twitter deles por causa do hate que eles estavam recebendo. Que ódio que dá, que ódio que dá, cara, que ódio. O último episódio, aquele desabafo que ele faz com a Dayana, eu me importo com a Camilla, era ela que eu penso, tipo, ele faz um desabafo pra ela ali, você fala, filho de uma puta, cadê a faca, velho? Tipo, dá uma raiva, mano, mas, e o pior assim, eu tenho muita raiva dele, mas ao mesmo tempo, é aquilo, a irmã da Elizabeth levanta essa bola. Gente, o cara não gosta, vocês vão fazer de novo alguém se casar, vamos repetir de novo essa história que já deu errado várias vezes, tipo, era óbvio que ia ser uma bosta, era óbvio que ia dar errado, porque o cara tava apaixonado por outra. O Príncipe Charles, ele sempre foi apaixonado pela Camilla, entendeu? Tipo, a gente se apega muito a Dayana porque ela é bonita, ela é carismática, ela é uma pessoa que teve todo um lado social e tudo, então, tipo, o mundo se apaixona por ela. E daí tá o Charles, orelhudinho, que gosta da outra, que não é tão bonita, todo mundo cria essa antipatia por ele, mas ele, desde o começo, falou também que não queria. O cara é um filho da puta. Uma porra, puta que pariu. Mas assim, aí entra o lado, entra o lado bostão, né? Abedica, então, caralho, pula fora desse barco, né? Foi o que o irmão do rei fez, foi o que alguns fazem, né? O Harry fez isso também. É tipo, sai fora, abre mão. Se você não quer fazer parte do ritual, abre mão e casa com a Camilla. Imagina você ser o primeiro na linhagem do trono, abrir mão deve ser difícil, cara. É, então não vem chorar que ele não gostava da outra, né? Ele tinha que fazer, ele tinha que cumprir com o papel dele, né? É foda, cara. Eu, por mim, assim, de novo, essa quarta temporada foi ótima pra falar. Acaba com essa bosta. Não é que se pá, porque, ah, é turismo. O turismo vai continuar por causa do palácio, permanece as coisas, sabe? Vira um patrimônio ali do país cultural. Mas, cara, o custo que é isso, ter um rei, uma rainha, que não opina em nada. Eles não opinam em nada. Eles só torram. Eles ficam lá, champanhe, cachorros, ah, Rolls Royce, Jaguars, Aston Martin, pau no cu, foda-se! Caralho, velho. Eu tenho uma leitura que eu acho que quando a Rainha Elizabeth morrer, é um possível final da monarquia na Inglaterra. Eu sinto. Ah, nunca. Eu acho que não. Eu não vejo. Imagina, amor. Eu sei, eu sei. É uma leitura minha. É um sentimento meu, vem da quarta temporada, que eu tô influenciado. Porque eu acho que tem que acabar. E o William, que é o próximo da história, que o Charlie já abriu mão, o William não tem um perfil de, tipo, um cara que vem, que vai ser carismático e todo mundo vai amar ele. O Charlie já abriu mão? Abriu mão. Ele, assim que a Elizabeth morrer, ele não falou que já não quer ser rei, não. Não, não falei disso. Pode passar a bola aí. Vai ser o William, que é o filho mais velho dele, né? Então, o William seria o próximo rei. Interessante. Só que a Elizabeth, cara, vai morrer todo mundo. Nós tudo aqui e a véia vai tá lá. Os iguais, cara. Ela vai tá lá ainda. Eu já falei isso aqui, que quando eu fui pra Londres, né? Fiquei lá na Inglaterra, o que eles mais esperam é a morte dela. Porque eles ficam imaginando como vai ser o evento da morte dela. Eu fico me perguntando por que que Alexandre Bonfant ainda não assiste uma das melhores cidades da Netflix. Só isso. Não, eu assisto. Ah, eu assisto. Mas, cara, não dá, né? Tá, calma lá. Tá viajando, né? Tá viajando. Mas vamos corrigir essa frase. Você não assiste. Se você assistiu só o primeiro episódio da primeira temporada, você não assiste The Crown. Não, eu assisti o primeiro episódio da quarta temporada também. Piloto é o primeiro da primeira temporada. Não, da quarta temporada. Como é que você assistiu a segunda? Não, eu assisti. Olha, eu assisto de uma forma meio irregular. Eu assisti os três primeiros da primeira, os quatro da segunda, metade da terceira e o primeiro da quarta. É da gastura eu vi isso aí. Nossa senhora. Muito bom. Muito bom. Ah, Michel, só mais uma coisa. O que você sentiu quando você viu a Elisabeth novinha lá fazendo a... Voltamos com a nossa atriz querida. Teve uma participação dela, uma pontinha dela. Cara, foi muito legal, né? Vi a Claire Foy fazendo uma participação. Pegaram meia diária da Claire Foy e fizeram um flashback lá. Bem legal. Pô, irado. Muito bom. Uma meia diária foda, que ela teve que ir lá naquela casa, lá na casa do chapéu pra fazer. Isso aí. Igual.